Como que eu falo no começo do vídeo? Não sei. Todo começo do vídeo começa como? Hoje? Não sei. Fala que me assiste. Eu acerto você, mas eu esqueço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de ar, lembrou né? E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês várias dicas de como você dirigir um carro automático e o que mais? Como você sair de um carro manual, que é o caso da Leo, e passar pra um carro automático. Quais as dicas de segurança, treinamento, qual que é o protocolo de atendimento, pra nesse caso de sair pro manual e ir pro carro automático, qual os cuidados que você deve tomar. Eu vou explicar um pouquinho aqui novamente até reforçar pra você e pra galera também que tá assistindo. Então o que acontece? Qual que é a diferença do carro automático? A primeira diferença que nós temos, deixa eu mostrar aqui, é que são só dois pedais, tá vendo? Então, tenta recolher aqui, que são só dois pedais. Então você tem o pedal da direita, que é o pedal do acelerador, e o pedal central ali, que é o pedal do freio. E você faz tudo isso com uma perna só. Então vai lá com o pezinho ali, pisa no freio. Ó, freio, vai lá pro acelerador, não precisa acelerar, mas só vai com o pé. Isso. Felipe, e o pé esquerdo? Fica lá, ó. Fica parado. Lá no descanso. Ali você tem um descanso, que você... É próprio pra isso, pra descansar o pé, e você só fica trabalhando ali os dois pedais. Freio, acelerador. Freio, acelerador. Certo? Outra característica do carro automático é o quê? A maioria dos carros, ele tem essa chavinha aqui atrás. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Sempre que você for mudar as marchas aqui, você vai fazer isso de preferência com o carro parado. Beleza? Você pode até mudar com o carro andando. D, D3, 1, 2, ou S, tem carro que tem S aqui. Você pode até fazer isso com o carro andando. Mas no geral, você faz isso com o carro parado, tá bom? E pra você conseguir mudar, vocês podem perceber que se eu apertar aqui e tentar puxar, ó, ele não sai. Por quê? Porque sempre é preciso estar com o pé no freio. Então vai lá, Leo, pisa no freio e coloca no N. Ó, apertou o botãozinho e trouxe pro N, certo? Só que mesmo assim, na visão do motorista, pode ser que você confunda. E é sempre bom, quando você mudar, você conferir no painel aqui se tá no N. Vai lá, Leo, pisa no freio e coloca no D. Ó, ela mudou lá embaixo e apareceu no painel. Então sempre que você fizer a mudança aqui, você confere no painel pra ver se realmente tá na marcha, porque pode confundir. Tem carros que acendem aqui. Tá no D, o D fica aceso. Mas uma grande parte dos carros populares não mostra, tá bom? Então, primeira dica, carro automático. São dois pedais, é só a perna da direita que trabalha. Segunda dica, sempre que você for mudar a marcha, aqui, né? Pra manobrar e tal, tem que apertar essa chavinha. E você só consegue tirar as marchas se você apertar a chavinha e o freio. O importante, pessoal, é a maneira correta de você parar um carro automático, tá? Então, assim, o ideal, o correto, segundo muitos manuais de fábrica, é você parar dessa forma que eu vou ensinar agora. Então, estacionou o carro, ok? Pé no freio, bonitinho. Põe no N. Puxa o freio de mão. Alivia um pouco o pé do freio. Pisa de novo. E põe no P. Essa é a maneira correta de você parar um carro automático. Na saída, é aquilo que eu falei pra vocês. Pra você sair com o carro automático. Pisa no freio. Põe no D. Confere no painel sempre, né? Não vamos esquecer isso. Baixa o freio de mão. Pra parar um carro automático, põe no N. Puxa o freio de mão. Alivia o pezinho do freio lá. Pisa de novo. E põe no P. Tudo isso por quê? Pro carro não ficar pesado e engatado com o câmbio estando em P. Sim. Porque senão você vai ter um desgaste prematuro das engrenagens do câmbio. Certo? Sim. E porque o carro vai ficar engatado no P. Não vai ficar nem engatado numa margem. Vai ficar engatado no P. Já carro manual a gente fala pra parar em primeira. Porque é outro tipo de câmbio. Aqui não é ideal você deixar no P. O peso do carro no P. Solto. Então por que a gente faz com o seu primeiro? Tem que voltar no N pra depois... Quando você com o pé no freio põe no N e puxa aqui. O carro vai ficar seguro todo no freio de estacionamento. E aí a hora que você alivia o pé do freio e pisa de novo. Você já deixou o carro todo nesse freio aqui. E aí você vai lá e põe no P. O P vai servir como uma segurança caso isso aqui soltar ou tiver algum defeito. Então a maneira correta. Isso aqui é muito importante. Eu estava me esquecendo já de falar essa parte. Então isso tudo que eu passo pra vocês é por questão de segurança em carro automático. Sempre que for mudar, confira no painel. Sempre que for mudar, apertar o freio. Apertar o botãozinho aqui. Vê se você... Aperta o botãozinho e vê se consigo mostrar de outro lado. Tá vendo? Sempre o botãozinho e apertar ele aí pra fazer a mudança. Beleza? Agora vamos a dica prática de treinamento pra que você diminui a chance de confundir os pedais. E também daquele pé não vir pra embreagem. Sim. Que aconteceu. Foi. Eu falei pra ler o aqui. Vai, emergência. Para o carro. Emergência. Ela foi com o pé freio embreagem. Freio embreagem. Mostra como que você fez. Você foi com os dois pés no freio. Fiz assim, ó. Ó. Não, foi com os dois pés. Foi. Então, pisei aqui. Quando você falou, é, emergência eu fiz. É, o outro veio junto. O outro bateu sem precisão, né? O cérebro. O cérebro. Nossa, pele bonita. Não é o filtro. O cérebro. O cérebro, ele sempre vai. Ele precisa de. O cérebro precisa de tempo pra assimilar. As novas. As novos comandos aí, entendeu? Que é. É só um pé que mexe. É só a perna direita que mexe, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês treinamento. Freio. Apertou o botão. Colocou no D. Que é de Inigir. E conferiu sempre lá no painel. Olhei. E agora eu baixo o freio de mão. Desligou o piscalerta. Seta pra esquerda. E vai sair. Você vai sair e parar, tá bom? Várias vezes, beleza? Aí, ó. Repare no pezinho também lá embaixo, ó. Aí, pode estacionar. Seta pra direita. E o freio. Levemente. Uma coisa muito importante de falar também. Não sei se você sentiu diferença. Essa sensibilidade do pedal. Ele é bem mais leve. Ele é bem mais leve. E ele responde rápido. Tanto na aceleração, quanto na frenagem, né? Nos dois. É. Por isso que eu faço essa adaptação, pessoal. Para. Vai sair, parar, sair, parar, sair, parar. Porque você vai trabalhando bastante os dois pés aí. Certo? E o cérebro vai fazer aquela assimilação. Outra coisa importante também, que nós vamos fazer daqui a pouco, são as frenagens de emergência. Sim. Tá? O que é frenagem de emergência? Para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu uso uma técnica para direção defensiva, né? Que o aluno está dirigindo assim, tranquilo, belo, calmo. E eu falo, emergência! Aí a pessoa tem que pisar com tudo no freio. Estaciona de novo. Seta para a direita. Ó. Tá vendo? Vai lá de novo. Seta para a esquerda. Só que eu fiquei muito... Não, beleza. Não tem problema. O foco aqui é mais a parte de usar os pés. Ó. Vou com o pé para o acelerador. Tá vendo lá embaixo? E é só um pé, ó. Aí vai freando. Aí leva para a rua o carro, né? Para acertar ele. Uhum. Então vocês podem perceber aí que é sempre freio e acelerador. Freio e acelerador sempre com o pé direito, tá? Ó. De novo. Seta para a direita. Tá vendo? É só um pé que mexe. O outro pé esquerdo fica paradinho, certo? Eu conheço só três pessoas que usam os pedais, que usam o pé esquerdo para frear. Essa pessoa é a Alda, uma aluna minha, que ela dirigia carro manual e depois comprou um carro automático, acabou não fazendo aula comigo e depois de um tempo ela contratou a aula. Então ela foi... Entendeu que ela arrumou um jeito dela fazer sozinha? Então ela usou muito o pé esquerdo para frear. A minha aluna de Santana de Parnaíba... É, a minha aluna de Santana de Parnaíba e o Rubinho Barrichello. Só essas três pessoas que freiam com o pé esquerdo. A sensibilidade com o pé esquerdo é muito difícil de ter, porque é um pé que acostumou sempre ir até o final, entendeu, Leo? Sim. Não é um pé que foi aos poucos, que nem o pé direito, que usou sempre freio e acelerador sempre. Sempre foi suave, leve. O pé esquerdo está acostumado a pisar com tudo, por isso que eu não recomendo que use o pé esquerdo para fazer frenagem no carro automático. Lombada, está vendo? Pisa no freio. Quando a roda começou a chegar, tira o pé todo e deixa o carro passar suave, beleza? Sim. Eu estou fazendo esse vídeo com outra resolução de câmera. Olha, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa imagem aqui, se ela está muito pequena, né? Ou se vocês preferem a imagem mais aberta, porém a qualidade do vídeo menor. Acho que eu vou testar, vou colocar para vocês, ó. Vote aí embaixo. Ó, câmera 1, certo? Agora eu vou colocar na câmera 2. Vamos ver o que vocês... Ó, essa é a câmera 2, está vendo? Porém a qualidade da imagem fica um pouquinho... Não tem a mesma qualidade da câmera 1. Vote aí embaixo para mim, para eu saber qual imagem vocês... Vocês preferem uma imagem mais fechada, né? Que é a câmera 1. Ou imagem mais aberta, né? Ultra-wide que a gente fala, que é a câmera 2. Porém com a qualidade de vídeo um pouquinho menor. Vote aí, por favor, para mim saber. Voltei para a câmera 1 novamente. É uma câmera que não é tão aberta, né? Porém a qualidade da imagem fica excelente. Leu, o que você está achando do carro automático? Nossa! Que veio do carro manual e ter a primeira experiência hoje, né? Você nunca dirigiu o carro automático? Não, não. É a primeira experiência. O que eu acho é que é maravilhoso. Aconselho quem puder, compra um carro, porque o meu próximo carro será um carro automático. Você está dirigindo há pouco tempo, mas já gostou? Já, estou amando. É muito legal, né? Não tem embreagem. É, não tem embreagem e outro. Você tem mais tempo de olhar para tudo, sabe? Sem se preocupar com os pedaços. Sim. Só que tem uma coisa importante que a gente precisa ressaltar. Que é o quê? O carro automático não resolverá todos os seus problemas. Ah, eu tenho medo de dirigir, eu não dirijo e vou comprar um automático. Não vai resolver. Não. Entendeu? Você, o carro automático, tem vários treinamentos. Hoje eu dou muitas aulas em carro automático. Porque o treinamento não tem embreagem e o câmbio. Porém, tem noção de espaço, pegada no volante, estacionar, não é verdade ou não? Sim, sim. É, noção de conversões, treinagem de emergência, norma de circulação, preferência, direção de... É muita coisa. A diferença é a que só te dou a embreagem e o câmbio que... Beleza, eu sei que faz diferença, pessoal, mas não é a solução para tudo. Vou comprar um automático e vou resolver todos os meus problemas. Não vai. Agora a gente vai parar no morro aqui, que eu vou mostrar para vocês que eu dei ela nessa rua. Uma moça aqui, ó. Foi muito tempo atrás. Aqui é uma ladeira bem grande. Vocês vão ver que tem carro automático que volta para trás, sim. Numa subida leve ele não volta. Mas na hora que a gente chegar no topo, vocês vão ver que ele volta. Eu vou ensinar ali um nisso aqui. Vai virando. Ó, dá uma paradinha perto desse Gol branco. Não tem carro atrás, nada, né? Aí, parou aqui. Aqui mesmo. Beleza. Freou. Olha lá, pesou no freio. É, pode sair. Segurou, tá vendo? Não voltou nada para trás, não é isso? É. Sem usar freio de mão, nada. É. Vamos parar um pouquinho mais naquele topo lá. Você vai ver que, provavelmente, vamos ver aqui, o carro irá voltar um pouquinho para trás. E o que ela tem que fazer para isso, tá? Vem mais para o cantinho aqui, estaciona. Aqui? Isso aí, tá bom. Agora. Vamos lá. Pode sair. Aí, ó. Já voltou, tá vendo? Aham. Porque é muito mais acentuado o morro. Os carros mais novos, ele tem uma segurança que o freio segura o carro até que você acelere. Ou seja, os mais novos, tô falando, sei lá, 2017, 2019, alguns carros têm essa assistência no freio, no morro. Então, mesmo que o carro queira voltar, o próprio freio do carro gruda, freio eletrônico. Sim. E ele só vai desacoplar quando você pisar no acelerador. Ou seja, o carro não volta. Mas carros mais populares automáticos, assim, igual esse, ele vai voltar. O que você tem que fazer? Mais agilidade no pedal. Vai lá. Ó. Aí, parou. Para de novo, que eu vou mostrar agora esse ângulo. Olha lá. Tira o pé do freio, vamos ver. Olha lá, ele volta, tá vendo? Tira mais. Olha lá, ele voltando aí, ó. Então, vai lá, ó. Sai agora. Mais agilidade no pedal, ó. Para o carro não voltar tanto. Felipe, se tiver esse carro atrás, tudo bem. Voltadinha foi quase nada, né? Você viu? Não. Aí, parou de novo. Tem um buraco. Buraco muito grande? Dá para a gente passar. É enorme. Vai para lá, tá? Aí. Não, peraí. Então, pode parar aqui de novo. Então, pessoal, o que acontece? O carro automático volta. Está vendo o buraco? Olha o tamanho. Nossa, é um buraco. É um cratera. Uma cratera. Então, o carro automático, em algumas coisas, morros extremos, que aqui é um morro extremo, Aqui é muito acentuado. Muito índice. Ele acaba voltando um pouquinho para trás, mas é só em situação bem inclinada como essa. E não tem problema nenhum. Você não ficou apavorada, né? Não. Acelerou, ele já parou de descer. Vai lá, de novo, ó. Acelerou. Pode sair. Acelera e já, ó. Ele já para de descer. Beleza? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho o lance da frenagem de emergência. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza? A opção maior em carro automático é o lance de confundir pedal e acelerar demais, na verdade. Tipo assim, a gente vê na TV às vezes, né, Leo? Vamos esperar o ônibus descer. A gente vê na TV às vezes, né, pessoa confundiu o pedal, não sei o que lá. É, pessoal, tudo isso é muito também porque não fez treinamento, tá? Então, foi ali, tomou um susto. Então, quando a gente faz um treinamento com o profissional do lado, com repetição, né, você treinando o seu cérebro, na verdade, né, tá treinando o cérebro a entender que só o pé direito, só o pé direito que faz o movimento dos dois pedais, igual vocês viram na imagem aí. Aí, ó, voltou um pouquinho ainda, tá vendo? Então, às vezes volta, mas é um pouquinho, nem se compara a um carro manual, né? O carro manual, ele dá aquela voltada com tudo, né? Sim. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês, com a frenagem. O carro, ele te dá mais... O que você sente no carro automático? Ele te dá mais o quê? Afinal. É, como eu falei pra você, tipo assim, como é só os dois pedais que você já usa mesmo na... Como é que fala? Sem ter que usar a... A embreagem? A embreagem? Então, é... É reto, né? Então, o que que acontece? Você... Tá olhando aqui, gente. Aqui a preferência é sua, aqui na verdade. Então, e aí, é... Você não se preocupa, sabe? Tem que botar a mão pra passar a marcha, o outro pé, porque você tem que usar tanto o pé quanto a mão, né? Aqui não, aqui você só usa os pés. Mas você acha, sua opinião que veio do carro manual, que tinha bastante medo, insegurança, vindo pro carro automático, ajuda a trabalhar o medo também? Ou não? O que que você acha? Então, na verdade, eu já não tinha medo. Mas é que a gente já tinha feito trabalho, né? A gente já tinha feito o trabalho e eu não tinha medo. Nunca tive medo de dirigir. Então... É, você tinha medo no começo. Só no começo. Aham. No começo, sim, né? Porque você não sabe de nada ainda. Você sai da autoescola, a autoescola não te dá as instruções como você dá, né? Suava dentro do carro. E, nossa, aí agora eu vejo o quanto... Na verdade, você concorda comigo que o medo foi a parte mais fácil da gente trabalhar? Do que a parte psicomotora, de coordenação, motricidade, esquerda, tá? A parte de geometria, essa parte foi mais difícil, né? De pensar, raciocínio lógico. Agora, a parte do medo... Pode virar já. Eu lembro que no começo, que a gente começou a fazer aula, que a parte do medo foi a parte mais rápida que a gente trabalhou, não foi? Sim, sim, foi. E a parte de geometria em si, lembrar, raciocínio lógico, a sensibilidade no pé, né? Sim. Mas foi bom, porque se eu quiser pegar um outro carro, eu pego, entendeu? Sem ser com... Olha, já ia usando, tá vendo? Já fiz assim com o pé, você viu? Eu vi. Eu vi? Já fui fazendo assim, ó. Vai lá. Ai, gente, é muito engraçado. Vamos reto? Vamos reto. Aqui tem um outro pare. Emergência. Aê, pode ir de novo. É que agora a gente já fez. Aqui a gente já fez emergência, mas no começo... Esquerda, tá? Ah, não, vamos reto. Vamos reto, que eu vou trabalhar outra coisa. É que nas primeiras vezes que a gente fez emergência, ela foi com os dois pés no freio, que ela não lembra. Ela foi com os dois... Ela foi assim, ela foi com os dois pés no freio. Botei o pé no freio e... Coloquei no acelerador, ou na embreagem. Emergência. Mas ainda assim, você viu? O outro pé ainda vai, né? Ainda fez assim, ó. Tudo isso pra quê, pessoal? É, gente, é muito cérebro. É, tudo isso pra quê? Pra não confundir pedal. Muitos alunos que eu fiz esse treinamento, eles foram pro acelerador. Foi bem. Em vez de parar, entendeu? Ó, só freio, tá vendo? Quando a gente vai... Direita, desculpa. Emergência. Aí, garota. Fica tranquila que eu olhei pra trás pra gente fazer, tá? Ah, eu confio em você. Você confia em mim? Confio. Obrigado. Você é meu professor predileto. Eu já falei pra você. Ai, ai, ai. É, o professor é predileto, mas não lembra como que eu inicio os vídeos, né? Não. Eu não lembro nem do que eu faço, Felipe. Vamos estacionar aqui, seta pra direita. Ó. E aqui, no caso, a direção elétrica. Então, assim, pra vocês conhecerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma dúvida aí sobre carro automático, deixe nos comentários aí embaixo que eu venho com outro vídeo explicando e tirando a dúvida de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, faça isso. Acho que é isso, né? Mostrei o câmbio, mostrei os pedais, treinagem de emergência, mostrei o morro. Acho que é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que aqui a gente continua. Repetição, repetição, repetição. Repetição. Justamente pra que não haja nenhum problema. Pera um pouquinho. Justamente pra que não haja nenhum problema. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu encerro os vídeos? Não lembro. Ó, faz tanto tempo que a gente não faz aula que eu esqueço. Eu assisto os vídeos dele, cara, mas eu não lembro como é que ele termina o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Você que é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se. Eu sou o instrutor Felipe, sou o instrutor e terapeuta do trânsito. E trago vídeos funcionais igual esse aqui, tá bom? Então, faça isso que eu falei. Me siga no Instagram, link das plaquinhas de motores de treinamento. Agora o final, como que eu faço no final? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É, é isso que eles falam, gente. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Agora aprendeu. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.